Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? E não, o Daiki ainda não tem energia, está recarregando as baterias dele sentado, por isso que ele está gravando sem câmera, porque ele está com preguiça também de tirar a câmera de onde ele colocou no teto pra colocar aqui na mesa novamente pra ele voltar a gravar com a câmera normal. E, teoricamente, é até estranho falar isso pra vocês, porque eu gravava sentado porque eu tinha preguiça de editar, então eu ligava a câmera que estava na posição já de fazer os meus vídeos de stream e coisa do tipo. E aí eu coloquei de pé pra me movimentar mais, só que agora eu estou gravando sem câmera, porque eu estou com preguiça de tirar a câmera do lugar, mas eu acabo editando um vídeo que acaba levando mais tempo que se eu estivesse gravando com a câmera, eu estivesse levantando e descendo ela. Mas, de qualquer maneira, incongruências à parte, hoje a gente vai falar sobre essa treta que o Tio Sam se meteu, que eu achei muito aleatória e também bem desnecessária. E, caras, se eu gostei, é muito importante. Deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório. Ah, porra, mano, canal errado. O canal do Professor Dark pra você assistir esses conteúdos que a gente produz aqui todos os dias, esses conteúdos incríveis, maravilhosos, muito bem produzidos que eu faço pra vocês. Então, vamos lá. O que aconteceu com o Tio Sam? O Tio Sam, ele começou a fazer aí... Na verdade, a gente tem que lembrar que o Tio Sam estava numa época de baixa, que o Tio Sam estava se sentindo muito mal com o conteúdo dele, que ele estava muito triste com as coisas que estavam acontecendo, que o Tio Sam estava, tipo, nesse loop, feedback loop, que é o nome que se dá pra isso, quando você tem um problema e esse problema acaba gerando outro problema que afeta o primeiro problema pra ficar pior, entendeu? E aí você fica desanimado porque tem pouca view, e aí você tem pouca view porque você tá desanimado, entendeu? Aí você fica fazendo esse feedback loop eterno. Então ele conseguiu quebrar esse feedback loop, e agora ele tá feliz com o conteúdo que ele tá produzindo. Só que parece que por algum motivo existe parte da comunidade de comentários, e é uma parte muito restrita da comunidade, que na minha opinião, tipo, hoje em dia, essa parte da comunidade não tem mais tanto impacto. Inclusive o próprio Tio Sam também não tem tanto impacto. Porque esses vídeos com gameplay de fundo, essas coisas, eu acho que isso não tem mais tanto espaço na comunidade. Eu acho que a Suave Mente, a Jay Mello, o Kill na Voz, o Pablito, eles estão trazendo uma revolução pra essa comunidade, e isso com o tempo vai se pagar. Inclusive eu até comentei, e comento o tempo inteiro com a Suave Mente, né, com a Yasmin, que ela vai ser a próxima Digo da vida, e ela vai conseguir um milhão de inscritos. Vendo como ela tá crescendo, vendo como ela tá pegando visualizações, como ela tá impactando a comunidade, eu não tenho dúvidas que ela vai ser o próximo Digo. E esses vídeos, se você for ver, Golarte, Grande, Digo, Grande, Digo tá pegando view pra caralho ainda, mas você nota que teve uma desaceleração em relação às visualizações que eles pegavam antigamente. Porque esses vídeos não tem mais tanto appeal. E pras pessoas que são menores, principalmente os youtubers que são menores do que o Tio Sam, tá sendo muito pior. Estão tendo muito menos visualizações, estão perdendo muito mais coisa. E essa parte da comunidade se fragmentou tanto por causa das tretas. E eu vi o vídeo que o Toshi fez, o Utopia, onde ele falava sobre o Zee e o Bars, eles serem os culpados disso. E eu vou dizer pra vocês que sim, o Zee e o Bars, eles são grande parte da culpa da comunidade ter se fragmentado e ter se desfeito. Só que não só isso, mas as discussões que vieram depois acabaram girando também. Porque cancelamos o Zee, beleza, todo mundo se uniu pra cancelar o Zee, foi incrível, a gente conseguiu destruir o Zee, e beleza, todo mundo ficou feliz. Mas aí passou um tempo, e aí cadê as visualizações que vieram oriundas daquele caso do Zee? Porque na comunidade você tem milhares de minions, que são literalmente cópias desses canais grandes, que são tipo, sei lá, 500, 600 canais, que tem 5 ou 10 inscritos, e esses canais não tem escrúpulos nenhum pra falar sobre coisas. Então, se for pra falar sobre os Zee, beleza, todo mundo ganhou view, mas aí passou um tempo, essas canais não estavam pegando mais view. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a queimar outras pessoas por motivos menores. Então começou a ter treta em cima de tudo. Inclusive, o Kyo, ele tomou um expose por ter mudado de opinião. O expose que o Kyo tomou, pra mim, é tipo o ápice desse cancelamento bobo que a comunidade estava movimentando. O Kyo, ele tinha amizade com a galera, e aí ele viu que essa galera não era muito gente boa, acabou parando de falar com eles, e foi falar com a outra galera, e aí essa galera que era antiga começou a dar expose nele, como se ele tivesse errado de conversar com outras pessoas, como se ele tivesse proibido de fazer isso, entendeu? E aí, pô, começaram a fazer milhares de vídeos de expose do Kyo, sendo que era tudo clickbait, porque quem assistisse o vídeo de expose do Kyo ia ver que o cara não tinha feito nada demais, entendeu? Então, qual é o sentido de perseguir o maluco porque ele mudou de opinião em relação a alguma coisa? Porque ele não gostava do conteúdo do Tio Sam, mas resolveu fazer amizade com o Tio Sam depois, porque uma coisa é eu gostar do conteúdo, outra coisa é eu conversar com a pessoa. Por exemplo, tem vários amigos meus que eu assisto o canal deles, né, e gosto deles, mas tem outras pessoas que eu não assisto, e não assisto vídeo há muito tempo, mas eu converso com eles, e eu acho que isso vale muito, inclusive, para as pessoas que são os meus amigos, muito mais do que as outras pessoas. Por quê? Porque o meu conteúdo é muito nichado, de Liga Full Legends e coisas do tipo, então a galera gosta de LOL por um ano, depois cansa e para de assistir meu canal, mas às vezes a pessoa gosta de mim, quer conversar comigo, e só porque ela pode assistir meu canal eu tenho que odiar ela? Não, muito pelo contrário, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, eu entendo que o meu conteúdo é nichado assim, entendeu? Mas aí, beleza, né, o Tio Sam, ele começou a ser cancelado recentemente, por muita gente, inclusive, porque, basicamente, ele voltou a fazer vídeos de temas pesados e coisas do tipo, ele não pode fazer vídeos sobre coisas pesadas. Mas, cara, vou falar uma coisa para vocês, que é muito importante, eu, na época do Liga Full Legends, eu já falava isso, que é o seguinte, a comunidade, ela não é feita pelo youtuber, o youtuber é só aquilo, ele reflete o que a comunidade faz, entendeu? Ele reflete o que a comunidade pensa, a comunidade de opinião, é a comunidade que quer pão e circo, os vídeos de opinião, que deram visualização, são vídeos de exposed, não tem como vocês irem aqui e falar para mim, que a comunidade de opinião, não é a comunidade de exposed o tempo inteiro. Então, falar que a comunidade de opinião, não é uma comunidade de temas pesados, é errar, é mentir, ou, simplesmente, não entender o que essa comunidade é. Porque, todos os vídeos que a comunidade deu visualização, todos os canais que cresceram, inclusive, o próprio Digo, que cresceu, o próprio Goalart, que criou a comunidade, entre aspas, poxa, todos eles cresceram com vídeo de exposed, todos eles cresceram falando sobre coisas pesadas, todos fizeram isso, cara, a comunidade quer pão e circo, e não é porque o youtuber, ele, não está dando pão e circo, que vai mudar a comunidade, entendeu? A comunidade só vai encontrar outra pessoa, que está fazendo exposed, coisa do tipo. Então, no caso do Tio Sam, exemplo perfeito, o Tio Sam parou de fazer vídeo de exposed, porque estava recebendo muita crítica, de vídeo pesado, e aí, pô, a galera esqueceu dele, parou de assistir o cara, e aí, foda-se o Tio Sam, entendeu? Foi mais ou menos isso que falaram para o Tio Sam, quando ele parou de fazer esse tipo de conteúdo. Aí, agora que ele voltou a fazer uns vídeos mais assim, falando sobre o Rickard e coisa do tipo, aí agora começou a dar visualização. E aí, a galera está falando, pô, voltou o Tio Sam aqui, ó, fazendo clickbait. Cara, se você fizer vídeo assim, você vai ter visualização. E aí, vem aquela questão, tipo, será que é certo ganhar dinheiro com isso? Será que é certo fazer esse tipo de coisa? Bom, sendo bem realista, cara, tipo, eu já, já, já parei de pensar nisso, sabe por quê? Porque eu pensar isso, não vai mudar o fato do Tio Sam ganhar visualização ou não, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? E tampouco, tipo, se o Tio Sam parasse e começasse a fazer o conteúdo justo e moral que a galera cobra que ele faça, que, na minha opinião, tipo, estão colocando muito problema em cima do Tio Sam, porque eu acho que o conteúdo dele não é tudo isso que a galera está pintando, saca? Como se o Tio Sam começasse a ter visualização, pronto, vamos ter que criticar o Tio Sam, saca? sendo que, como eu disse, é uma parte muito restrita da comunidade que, na minha opinião, não existe mais. A comunidade não existe mais, essas pessoas que criticam e veem essas coisas apontam para um público que, na minha opinião, já está em outros canais, já está seguindo a Yasmin, já está seguindo o Tio, ele vai continuar seguindo, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar pegando outras pessoas, e vai forçar os grandes a mudar também, até o ponto de que todos eles consigam assimilar. E aí, a Yasmin vai ser erguida, até o panteão dos deuses de comentários, de opinião, e ela vai mudar essa opinião da galera toda, e vai mudar também a forma que todo mundo produz. Isso é bom, isso é positivo, entendeu? E o Tio Sam está fazendo isso, o Tio Sam está mudando, ele está começando a fazer vídeo com câmera também, se você prestar atenção. Então, isso já está influenciando todo mundo, o Tio Sam tem o sonho de ser youtuber e crescer, e ele está fazendo o caminho dele, entendeu? E quando você é grande o suficiente para ter algo a perder, eu acho que fica mais pesado, para você tomar essas decisões de mudar. E cara, sério, tipo, não faz diferença nenhuma, mano, tipo, não muda, essas pessoas não vão deixar de existir. E aí, eu falo para vocês mais uma coisa também, que eu também mudei a opinião, eu mudei a opinião em relação a isso, antigamente eu achava que você não devia falar sobre alguém, tipo, que fez merda, saca? E quem mudou a minha opinião foi o Toshi, inclusive, para você ver que coisa, né? O Toshi, ele conversou comigo há algum tempo atrás, e ele estava falando sobre esses cancelamentos e coisas do tipo, e eu fiquei pensando, mano, tipo, beleza, o cara ganha visualização com isso, né? Mas, ele ganha tanto hate, tanta coisa, que isso já é o, que isso não é válido, saca? Isso não vale a pena, o cara vai, vai se perder todo, ele não vai manter isso. E isso aconteceu com todo mundo, aconteceu com o Z, aconteceu com o Barz, aconteceu com todo mundo que tomou a Exposed, entendeu? E essas pessoas acabaram ficando manchadas, e essa mancha, ela nunca vai sair daquela pessoa, ela vai ganhar esses haters que vão perseguir ela, e de certa forma, o Tio Sam também, porque o Tio Sam, ele foi muito criticado no passado, e as pessoas viram, né, que ele era frágil, que ele tinha fragilidade, e até hoje, elas seguem o Tio Sam criticando ele, fazendo coisas assim, saca? Mas, enfim, de qualquer maneira, voltando aqui para a questão de mudar de opinião, aí, beleza, o Tio Sam fez o vídeo sobre o Ricker, ele vai divulgar o Ricker, que nem aconteceu com a Tia Estelar? Não, cara, tipo, eu acho que é importante a gente se posicionar, e mostrar a nossa opinião, é importante a gente falar as coisas, é importante a gente mostrar que está errado alguma coisa, saca? Porque se a gente fingir que não acontece, essa pessoa vai ficar captando mais e mais pessoas bugadas, e vai aumentar cada vez mais o número de pessoas doentes no mundo, mas se a gente para e fala, não, isso acaba cortando esse ciclo de feedback, entendeu? Na comunidade de League of Legends, por muito tempo, ninguém fez nada, e hoje em dia, a maior comunidade de League of Legends é tóxica, é a galera que é terrível, é o pior tipo de gente que tem, é a galera que passa pano para pedofilia, é a galera que passa pano para racismo, para outras coisas pesadas, entendeu? É isso que a comunidade de LoL se tornou, porque as pessoas fecharam os olhos, fingiram que não estava acontecendo, então, pegar essas pessoas doentes e ficar enaltecendo elas, é uma coisa que está acontecendo, essas pessoas existem, essas pessoas estão ali, e a gente tem que se posicionar contra isso, a gente tem que se posicionar e falar que isso está errado, porque senão, a gente tem Bolsonaro virando presidente do Brasil, entendeu? Então agora eu me posiciono, agora eu vou falar sempre, eu vou mostrar que o Bolsonaro está errado, eu vou mostrar que esses pensamentos estão errados, que isso não pode, que isso não é bem-vindo, a pessoa tem liberdade para pensar e para agir, mas eu não vou mais ficar quieto sobre as coisas que são danosas para a gente, e para a comunidade no geral, porque é assim que a gente constrói, falando que a gente tem que fazer as coisas de uma forma, porque pensa só, se você for montar uma casa, e qualquer pessoa que entrar e der um pitaco, como você está montando a casa, quando ela terminar de ser montada, ela vai estar um caos, vai ser uma porcaria, você tem que ter bases sólidas, e você tem agora vários adolescentes de 13, 14, 15, que fazem parte dessa massa gigante da comunidade de opinião, que não estão recebendo essa moral, e o tio Sam meteu a cara, ele falou, e teve muita gente que discordou dele, porque são pessoas que apoiam aquele maluquinho, entendeu? E essas pessoas vão seguir ele, com certeza, mas, a imensa maioria vai ver que aquilo é errado, e muitas pessoas que poderiam apoiar ele, vão ver que é errado também, e a gente tem oportunidade, não só disso, mas de chegar até o maluquinho, o Ricker, e falar, mano, vamos mudar, vamos melhorar, e trazer ele para a luz, entendeu? Então, isso faz parte do nosso trabalho também, como criador de conteúdo e influenciador, então, agora eu não sou mais contra ficar fazendo vídeos sobre esses temas, e, caras, tipo, eu não gosto, por exemplo, do que a Dripaz faz, saca? E eu não acho que o tio Sam esteja fazendo isso, saca? Eu acho que comparar os dois é muito trehardismo, mas, de qualquer maneira, essa é a minha opinião sobre tudo isso, e eu sei que muita gente deve ter opinião diferente, ou até mesmo alguma rixa com o tio Sam, e falar que ele não deveria estar onde ele está, e que ele não merece, saca? Porque eu vejo que muita gente ataca e aponta dedos para ele, como se ele fosse o cara da comunidade, que todo mundo tem que apontar dedo, é como se o tio Sam, o Bars, aliás, o tio Sam e o Z, na verdade, não o tio Sam e o Bars, porque o Bars era menor, era como se o tio Sam e o Bars, eles fossem o mesmo canal, e o Bars caiu, aliás, o Z caiu, e agora tinha que cair o tio Sam também, mas o tio Sam, ele nunca fez algo errado até aquele ponto, então, não tinha justificação para ele cair, mas as pessoas queriam que ele caísse de qualquer forma, entendeu? E elas querem que ele caia até hoje, mas eu não estou dizendo para vocês que é isso que as pessoas sentem do cara, né? Pode ser que seja outra coisa, mas, bom, sei lá, tem muitas coisas que podem estar acontecendo, pode ser que as pessoas queiram estar como o tio Sam, pode ser que as pessoas não gostem do conteúdo dele, porque, sei lá, ele simplesmente faz um vídeo sobre um tema e ganha visualização, pode ser que as pessoas não gostem da forma que ele aborda os temas, pode ser que as pessoas não gostem da cara dele, pode ser um monte de coisa, cara, tem um monte de justificativa aí para isso acontecer, mas eu acho que a mínima, a última delas é falar que o cara pegou e fez um vídeo divulgando o Ricker e alguma coisa do tipo, tá? E, como eu disse, o problema nem é os canais grandes que falam em isso, são os minions, porque aí os minions vão aumentar, vai virar o telefone sem fio, é que nem quando rolou o expose do Digo, que o Digo teve que fazer um vídeo falando sobre aquilo, né? Digo teve que fazer um vídeo explicando o expose que ele tomou, porque, se não, cara, os minions, saem fazendo bilhares de vídeos, mano, vocês lembram do que o Pitel fazia? E faz ainda até hoje, né? Então, é a vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.